Hoje vou precisar escapar do policial Nossa, mas que dia lindo Ei você, você roubou o pão na casa do jogo Eu não, não fui eu não Volta aqui Vocês não acreditam onde eu estou Escuta essa música Se você sabe qual é o jogo, comenta agora, eu quero ver se você é inteligente Ah, provavelmente vai voltar no título do aviso Você sabe, é o Subway Surf, esse jogo incrível, só que eu não tô no jogo Olha onde eu tô Esse é o Beto do Roblox Ou será que não? A verdade é que esse é o Subway Surf do Roblox Eu não sei, eu não faço a menor ideia Eu sei que tem aqui nosso querido amigo Fresh Só com a caixa de som, antes dava pra falar com ele Você tem algo pra me dizer? Você tem algo pra me falar? Não É, ele não é de muitas palavras não Agora tá dando pra falar, olha só Ele tem algo pra me dizer, será que ele vai me ensinar como jogar? Porque eu tô no Roblox, cara Olha, oi, eu posso falar como jogar? Como eu estou? Adeus, meu Deus Eu dei adeus, meu tchau Mentira, eu preciso falar com você Fale comigo É, olha, eu tô precisando saber como jogar Mas primeiro eu vou falar Oi, tudo bem aí? Tudo bem, ele respondeu oi Como eu posso jogar? Como jogar? É isso que eu precisava fazer Corra É um cara de poucas palavras mesmo Pera aí Hã? Ele tá falando alguma coisa aqui no meu ouvido Ele tem toda a razão Eu parei a música Olha, eu tenho a prancha Eu também posso Pelo jeito Olha só Eu posso também usar aqui meu querido spray pra fazer grafite, né? Mas o guarda vai vir atrás de mim desse jeito Vamos clicar pra jogar Agora, onde é que eu tô? Meu Deus Eu realmente tô Eu tô no cenário do jogo Certo, mas eu achei que eu já ia começar correndo É, tendo que fugir do guarda aqui Porque se você não conhece o B-Surf Infelizmente você vive numa caverna Ou na verdade você... Não sei Não sei Mas olha só Era pra eu poder começar a fugir Olha, aqui é o começo do jogo, né? Que eu chego aqui, ó Pichando Eu vou pichar Roblox aqui Olha só que beleza Pera aí Se eu posso pichar aqui Eu posso também utilizar algo pra pichar tudo que eu quiser Eu posso mudar essa pichação Olha só que beleza Eu consigo pichar um zumbi Olha só que beleza Eu não tô conseguindo mais pichar nada Eu não consigo pichar mais nada Eu vou pichar aqui de novo Aí, ó O zumbi Que beleza do Roblox Tá, mas eu já tô perdendo tempo Só deixa eu abrir essa caixa aqui Oh, recebi dinheiro Ótimo Agora o Jake está feliz Olha só Olha só que felicidade Olha só que felicidade ele tá Realmente muito feliz Só que agora Vamos jogar de verdade Pelo jeito eu tenho que seguir aqui pelo caminho Ah Tá, eu acho que depois eu vou começar a ser perseguido Eu tenho que pegar as moedas E não encostar em obstáculos Porque senão isso... É, eu achei que nada ia acontecer Mas realmente Depois de três anos Eu morri Vamos jogar logo de ninja Sem dó Eu vou jogar no estilo Agora não tem como eu perder Pelo amor Olha como que eu ando Não tem como eu perder Não tem como eu perder Vamos lá É sério Cadê o policial? É sério Tem um policial aqui Eu só não sei onde ele tá Ele não tá me perseguindo Mas eu vou mesmo assim continuar Eu não sei o que eu encontro no final Eu tô indo bem Eu tô indo bem O problema é que meu braço tava travando ali Olha só A bota Ótimo 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 Não, não, não Realmente tá Tá melhor do que eu imaginava aqui Eu tô pegando todas as moedas Só que pelo jeito não tem nenhum guarda pra me pegar Eu tô de boa Tô indo tranquilão Vai, pega Peguei a caixa Peguei a caixa especial Ganhei dinheiro Peguei a bolsa de dinheiro Vamos seguir pra cá Só tem que tomar cuidado Com Esses Coitados aí que tombaram, né? Só que agora Eu vou ter que virar Pera Eu já cheguei aqui E agora Não entendi nada Não entendi nada Ó pessoal Tô tendo que passar de novo Porque simplesmente Eu perdi Só que eu vi que agora Parece que o guarda finalmente apareceu Eu peguei o feed spinner Ótimo Que beleza Eu seguro ele muito bem Mas eu vi um guarda O guarda tá aqui Meu Deus Agora eu entendi o que que tá acontecendo O guarda ele tá nessa parte Eu acho que eu vou ser obrigado a ter que virar aqui, né? Pra seguir pra cá Meu Guarda Tá tudo Tudo bem Ih, meu Deus Calma aí Ai, meu Guarda Tá tudo bem com você, cara Me deu uma pançada na cara Me deu uma pançada Ah Isso Isso não vai ficar assim Eu vou voltar a ser um ninja Mais um ninja de verdade Agora Eu serei um ninja Pera aí Mas assim também Assim também não dá pra ver nada Calma aí Eu serei um grande ninja Ah O betão do pão das artes ninjas Vai mostrar a verdadeira forma de passar isso aqui Vamos que eu quero descobrir o que que tem no final Eu quero realmente ver O problema é que agora realmente A minha situação ficou complicada Porque o guarda apareceu Ele tá um pouco prejudicado, né? Ele anda deitado Dando pirueta Mas mesmo assim não vou ser pego Não vou ser pego Eu sou um ninja Deixa eu pegar essa caixa aqui antes Vai Eu abri e consegui dinheiro Ótimo Agora eu tô com o rádio Agora eu posso tocar a música Olha o cachorro aqui Opa Que que O que que aconteceu? O cachorro saiu com o foguete Tá bom Mas vamos desviar do guarda agora, hein? Olha só que beleza O Jake tá aqui de boa Pichando ali Agora eu vou passar pra cá Ah, meu Deus O guarda vai tá aqui, né? Cadê o guarda? Ele não tá aqui Eu vou sair correndo Eu vou sair correndo Eu não vou parar Não vou parar, não Vamos que eu tenho que chegar no final Descobrir o que tem Bob espon Bob esponja É... Tá bom Tá bom É... Tudo bem O que tá acontecendo? O prédio do Roblox Tá deitado Ah, desviei pelo menos Eu ainda tô vivo Eu tô bem Eu vou passar pra cá No jogo seria impossível fazer o que eu tô fazendo É... No... Eu fui olhar pro guarda Mas quer saber? Eu desbloqueei agora O melhor personagem de todos É sério Dessa vez eu passo pra descobrir o segredo Que eu sei que no final tem um segredo importante Eu desbloqueei eu mesmo Eu tô jogando comigo mesmo Vou usar a prancha O que você deve falar? Mas como que isso é um personagem bom? É só você, Beto Você é muito ruim Primeira coisa Agora eu vou te mostrar minha técnica especial Eu completei o primeiro estágio tranquilamente Agora, pra mostrar toda a minha habilidade Eu não preciso de nada Eu passo essa parte de costas Você não acreditou que seria possível Eu tenho certeza Mas é o Betão do Pão Não é brincadeira Eu ainda posso parar Pra pichar aqui Esse... Esse vagão não tá funcionando Não está funcionando Aí, ó Pichei ainda Eu realmente sou bom demais Bob Esponja não pode me parar A Blox se cola muito menos É muita habilidade É muita habilidade É tudo verdade Olha só É... Opa É, na verdade eu tava passando Olhando sim tudo Minha farsa foi descoberta Mas não importa Não importa Eu sou bom demais Aqui, ó Eu tava passando tudo mesmo Vendo E agora Será que esse aqui é o final? Será que eu cheguei? Não, ainda tem mais um caminho Meu, já foi complicado chegar aqui Ah, mas pelo menos agora eu melhorei muito Aqui Aqui tá tranquilo Opa Na verdade Nunca pense que as coisas estão fáceis Olha só Agora começou o problema Eu não posso ser atingido por nenhum vagão Ai Desvia Meu Meu Deus Eles estão voltando agora Ah Não Ah, meu Eu vou ter que chegar lá Chegar lá de novo Ó, eu tô chegando lá Mas eu tô chegando de um jeito sem vergonha E olha onde eu tô andando Roubei no mapa Não tô nem aí Tô nem aí, rapaz Eu poderia muito bem pular pro outro lado Só que não deixa O ar é muito pesado A parede invisível não me deixa Mas eu vi até da onde tá nascendo esses vagões aí Mas tudo bem Agora vamos continuar Vamos passar que eu tô chegando já Isso não é difícil pra mim Ah, não Agora que eu tô chegando Tem dois guardas aqui Ah, não Aí fica complicado Meu, parece que são jogadores do mapa Ah, mas esses são traidores, hein Porque vão tentar eliminar a gente Pera, eu vou pegar essa caixa aqui pra poder ficar melhor Sai Sai, 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 sai Eu vou sair correndo agora Eu tenho que tomar cuidado Eu não posso ser atingido que nem fui antes Eu tenho que tomar cuidado com a volta Eu tenho que tomar cuidado com a volta Vai, 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 vai Desvia Ai Olha pra isso É muito sem vergonha A menina foi eliminada aqui Eu vou vingar a menina Eu vou passar isso aqui Certo Atravessa o prédio Agora vai voltar, né Ixi Estão voltando Estão voltando, estão voltando Ai, ai, ai Eu vou desviar pra cá Agora vou pra cá Vai Ah No limite Cheguei, cheguei do outro lado Não acabou ainda Ah, aqui é o final Completei E agora eu consigo Meu Deus, virar um cachorro Que beleza Ah, mochila jato Ah, isso aqui é ótimo Ah, e eu realmente Pera, ela realmente funciona Parece que ela tinha ligado Cadê a mochila? Deixa eu pegar Eu tô voando Isso, isso aqui não é possível Olha o pior ainda É que dá pra atravessar aqui Eu tô vendo O que que é aquilo que eu tô vendo? Tem um guarda Beijando o prédio Tá dando uns beijos aqui Olha só que coisa Cena mais linda Coisa mais linda possível Tem prédios Que que é isso aqui? Ah, esse é o lugar secreto Pra eu poder me transformar em um guarda Olha só aqui o jogo É, tudo bem Eu acabei de chegar E eu não consigo nem pegar Essas moedas aqui Uma beleza E agora eu virei E agora eu virei realmente O guarda Tchau Tchau Obrigado.